Na manhã de hoje, a Polícia Civil desencadeou em Nanuque, no Vale do Mucuri, a segunda fase da Operação Machine. A ação resultou na prisão de um ex-vereador e também de uma ex-presidente, uma ex-secretária, perdão, de um ex-vereador da Câmara Municipal e da ex-secretária de obras da Prefeitura de Nanuque. A polícia investiga se eles integram um grupo suspeito de cometer diversos crimes. Sábio Scarabelli chega ao vivo novamente. Pois é, Saulo. Os presos nesta operação, segundo a Polícia Civil, são investigados por integrar uma organização criminosa envolvida em crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento público, também de fraude licitatória, lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. As atividades desse grupo já teriam causado prejuízos de mais de R$ 4,5 milhões aos cofres públicos. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa seria integrada por empresários, servidores públicos e também vereadores, entre eles, um ex-presidente da Câmara Municipal de Nanuque. A Polícia Civil informou que o inquérito do caso foi concluído e os investigados já foram indiciados. Também foi requerida a prisão preventiva dos suspeitos. Um empresário suspeito de envolvimento no esquema criminoso permanece foragido. A Operação Machine teve a sua primeira fase deflagrada em março deste ano, quando dois vereadores investigados foram afastados das suas funções. Um deles, no mês de junho, foi preso por descumprir medidas judiciais. O nome da operação faz referência ao maquinário usado para dar prejuízo aos cofres públicos. Eu volto com você, Saulo.